Está começando a hora do giro e hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito importante para todo empresário, capital de giro. Então Alexandre, conta para a gente, o que é capital de giro? Antônio, capital de giro permite a continuidade das operações de uma empresa. Em outras palavras, é o que permite você girar o seu negócio. Para que serve capital de giro? Em primeiro lugar, para o pagamento das despesas operacionais, as despesas do dia a dia de uma empresa, tais como energia elétrica, telefone, pagamento de salários. Capital de giro também permite você negociar melhores condições com seus fornecedores para a formação de estoque, matéria-prima e insumos e poder inclusive revender isso aos seus clientes. E também oferecer melhores condições e melhores prazos de pagamento para os seus clientes. Agora que você já sabe o que é capital de giro, quer saber como fazer a gestão? Acompanhe o nosso programa A Hora do Giro. Ah, e se você quer saber mais sobre o BNDES Giro, procure o seu gerente ou acesse bnds.gov.br barra giro. Até breve. BNDES Giro. Aqui tem crédito no tamanho certo para a sua empresa.